Na área de abrangência do décimo grupamento de bombeiros, são oito pontos de coleta de donativos. Quem reside em Francisco Beltrão pode trazer diretamente no quartel. A campanha teve início no dia 23 e segue até o próximo dia 30. Nós, como Corpo de Bombeiros, estamos auxiliando na arrecadação. Então nós estamos arrecadando cestas básicas e alimentos para doar para as famílias que estão com dificuldade econômica em virtude dessa crise. A pandemia agravou a situação financeira de muitas famílias e às vezes até o alimento acaba faltando. E neste momento qualquer pessoa pode ajudar. Pode trazer ou a cesta básica ou alimentos nos quartéis do Corpo de Bombeiros ou nos postos de brigadas comunitárias também. Esses alimentos a gente só pede que se atentem para que estejam dentro do prazo de validade, para que as embalagens não estejam danificadas e para que as pessoas tragam eles alimentos não perecíveis.